Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista Bem novinha e bolando, hoje a tropa tá legal Bem de saia sem calcinha, hoje aula social Novinha, batica tcheca no pau Bem de saia sem calcinha, hoje aula social Novinha, batica tcheca no pau Paulo ZW cantando pra tu, perto da sua nunca vou te falar Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te botar meu piroca, roliça, tô bem com a buzeta e comece se sentar Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te botar meu piroca, roliça, tô bem com a buzeta e comece se sentar Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te botar meu piroca, roliça, tô bem com a buzeta e comece se sentar Sente a potência no pão penetrante, ela sente a potência na pica saindo Para cá mão no joelho, se cansa coloca no chão Treme, treme sua bunda que assim tá muito bom E eu na penetração, na penetração, e eu na penetração Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista O que modifica o pitch, é o mano loja O magnético, o magnético Chegou ele, o brabo, DJ Brilho e PZS